Eu entrei no estúdio pela primeira vez pra gravar quando eu tinha 17 anos. A gente tinha uma banda horrível, chamava o Java, ruim pra caramba, né? Nossa, mãe, era muito ruim. A gente foi em Pato Branco gravar. Hoje, se a gente acha um CD, a gente queima, sabe? Desse tipo, velho. A gente lê e fala assim, ó, legal, vamos ouvir. Ó, achamos, queima, queima rápido. Mas era ruim o negócio. Mas assim, cara, nossa, o que aquilo fez eu crescer. E todas as vezes que eu entrava no estúdio, ainda mais porque hoje a gente tem um estúdio ali, quando a gente precisar, a gente usa, muito bacana. Mas naquela época não, cara. Naquela época pagava por hora, mano. Pô, a pressão da galera ali ter que executar o solo. E aí eu lembro que a gente gravava num estúdio, chamava R3 lá em Floripa. Hoje não existe mais fechar. Acho que fechar. Mas eu lembro, cara, que a gente calculava o minuto pra dar pressão mesmo na galera. E a gente gostava muito daquela bolacha passatempo, tá ligado? Aí a gente fez um cálculo que era uma passatempo por minuto, mano, que a gente tava pagando. O cara errava o solo, já via o lado do microfone, ó, já perdemos três passatempo aí. Então não tem jeito, cara. Quando o cara vai pra pressão, o cara cresce em todos os espectros.